Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, como vai? Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você se encontra. Nós estaremos aqui dando explicações, dando uma disciplina muito importante. Preparei para vocês aqui uns slides, já vou começar logo a abri-lo. Fundamentos Históricos e Teóricos, Metodológicos e Social 2. Tive a oportunidade de explicar essa mesma disciplina no nível 1 e agora nós já estamos no nível mais avançado, que é o nível 2. Meu nome é Soraya, Soraya Pereira, espero que vocês tenham uma ótima compreensão das unidades que irão ser repassadas às unidades 1 e 3. Por que as unidades 1 e 3? As unidades 1 e 3 porque são os assuntos que vão ser colocados em prova, certo? Isso não quer dizer, como eu sempre gosto de comentar, que vocês não venham deixar de estudar o restante do material, né? Venham estudar as unidades 2, as unidades 4, porque elas farão parte dos questionamentos, farão parte dos fóruns, tiram dúvidas de provas finais, que comventura vocês precisam realizar caso não atinjam a média e assim por diante, tá? Parabenizo os alunos por escolher o EAD Ateneo, não deixe de acessar e participar dos fóruns, tiram dúvidas, assistem os vídeos, respondem todas as atividades no ambiente virtual. Bem, essa disciplina, ela contempla, como eu falei, 4 unidades, né? A unidade 1, que é uma breve história do pensamento político e econômico. A unidade 2, as plataformas e surgimentos de social no Brasil. A unidade 3, a institucionalização civil e social. E a unidade 4, a categoria profissional. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É importante vocês entenderem que na unidade, na disciplina Fundamentos Históricos e Teóricos e Metodológicos do Serviço Social 1, nós tivemos oportunidade de entender o surgimento, né? As gêneras e a origem do serviço social, o seu desenvolvimento, a quem ela atendia. Nós falamos também muito sobre a questão social, falamos muito também sobre o novo olhar que o serviço social começou a ter diante da demanda que era colocada para a categoria, uma identidade que foi surgindo, né? A questão do capitalismo, da igreja católica. Então, assim, foi muito interessante. Falamos também um pouquinho de momentos marcantes, como a reconceituação que ocorreu, né? No século XX. E aí, aqui, nós teremos a oportunidade de dar uma sequência falando de outros aspectos. Por exemplo, a unidade 1 vai falar mais do aspecto político e econômico. E a unidade 3, nós vamos falar, como o serviço social, ele começou realmente a se firmar, porque ele surgiu, mas ele precisava ter uma base sólida, ele precisava ter, como eu posso dizer, algo que pudesse garantir os direitos, os deveres, enquanto atuação profissional. Ao final de cada unidade, você tem acesso a perguntas de fixação, que são exercícios a serem feitos por você, com o intuito de favorecer a fixação do conteúdo estudado. Na unidade 1, nós vamos falar, né? Das protoformas e surgimento do serviço social no Brasil, onde contempla outros subtemas, que são as protoformas do serviço social. 2. As primeiras escolas do serviço social no Brasil. 3. O Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo e a necessidade de uma formação técnica especializada para a prestação de assistência. 4. As dimensões ético-políticas e teórico-metodológicas no serviço social contemporâneo. 5. O serviço social contemporâneo, fundamentos históricos, onde ele vai abordar sobre teórico-metodológico e ético-político e também vai abordar como pensar o serviço social nesse contexto. Então, gente, assim, é muito assunto na unidade 1 que vem dar toda uma base para um olhar político, para um olhar econômico, para um olhar social, cultural, em vários âmbitos, né? Porque, na verdade, são âmbitos que se permeiam. Vamos começar, então, essa compreensão. 5. A unidade 1 focará no desenvolvimento do capitalismo e seu desdobramento nas relações entre o capital, o trabalho e o serviço social. Para tanto, faz-se necessário uma busca na trajetória histórica do serviço social, pois temos como propósito buscar a compreensão do capitalismo enquanto classe histórica e sua correlação com a produção e reprodução das relações sociais. Gente, a unidade 1 é uma unidade que vai mostrar o surgimento do serviço social novamente, né? Com o viés do desenvolvimento do capitalismo. Mas, para a gente conseguir isso, a gente precisa compreender como foi esse capitalismo, né? Como foi, como é que ele funcionava, quais eram as... Como era o dia-a-dia, como era a reprodução, a reprodução das relações sociais. Porque isso é o que vai nos dar a base para entender o serviço social dentro desse contexto, dentro desse momento. Então, vamos compreender o que é o capitalismo. O capitalismo é um modo de produção baseado na divisão societária em duas classes. Há dois capitalistas, os proprietários da matéria-prima do trabalho, que detêm o poder de compra da força do trabalho, e há dois proletariados, que não possuem acesso aos meios de produção, que são forçados a vender em sua força de trabalho, por não ter acesso aos meios de produção. Então, assim, esse conceito é um conceito muito clássico do capitalismo, porque ele deixa bem claro que o capitalismo, ele divide capitalistas e proletariados. Os capitalistas são os que detêm a matéria-prima do trabalho. E os proletariados são aqueles que não têm essa matéria-prima, e por isso, por não ter a matéria-prima, precisam trabalhar com essa matéria-prima. Então, o que é que ele vai fazer para poder trabalhar? Ele vai vender sua força de trabalho. Então, ele vai vender o quê? O seu pensamento, a sua força braçal, o seu tempo, a sua disponibilidade. É isso que ele vai fazer no meio de produção. Sendo proprietário de suas pessoas, com a finalidade que ele possa enfrentar-se no mercado com seus possuidores do dinheiro. Então, o proprietário, ele se sente, o capitalista, ele quer dizer nessa frase que ele se sente como se um funcionário, que a gente chamou de colaborador, ele é uma máquina, é mais um objeto que pertence a ele. Então, se pertence a ele, ele define as regras, ele define como as coisas devem funcionar. É mais ou menos essa visão que se tem perante os proprietários, os proletariados. Esses possuidores de dinheiro acreditam que eles podem estipular da forma que lhe convém para se ter mais recursos financeiros, se ter mais lucro. A partir do momento em que o capitalista transforma a parte do seu capital em força de trabalho, o que adquire com isso é a exploração de todo o seu capital. O capitalismo, gente, ele, felizmente ou infelizmente, ele só funciona quando você utiliza essa mão de obra. Você utiliza essa mão de obra em função de algo. Porém, ele, nessa frase, ele coloca de uma forma crítica, e que a gente sabe que, realmente, muitas vezes é o que acontece, a gente não pode já analisar, posso dizer assim, é uma exploração desse capital, é uma exploração dessas pessoas que trabalham para eles. Esse benefício econômico se disfarça pela ocorrência da renovação periódica, da alienação da força de trabalho. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que esse benefício econômico que é colocado, ele, na verdade, ele aliena cada vez mais esse proletariado, porque ele não consegue perceber que está sendo usado, entre aspas, que ele está sendo explorado. Ele consegue, ele é embutido no pensamento dele, que ele vende a sua força de trabalho, mas, em contrapartida, ele recebe o seu salário por essa venda da força de trabalho. Capitalismo monopolista. Nele, capitalismo dos monopólios. Acontece a centralização e a concentração do capital em níveis maiores, aumentando, dessa maneira, a exploração, alienação, a desigualdade e a exclusão social. Então, o que a gente percebe, na verdade, é isso. Uma verdadeira desigualdade, uma exclusão, uma exploração. E, partindo desse processo, o serviço social vai surgindo para atender as procuras daquela conjuntura que possui uma atividade bastante funcionalista de acertar o indivíduo ao meio. Então, o serviço social, quando ele começa a atuar, ele começa a atuar no sentido de que esse homem, ele precisa se ajustar ao meio onde ele se encontra. Para ele se ajustar ao meio que ele se encontra, ele precisa de um profissional que faça essa atividade, que é uma atividade que é chamada aqui funcionalista. O que é atividade funcionalista? De função. De dizer, realmente, para o proletariado, que a função dele são essas atividades, que é esse o propósito de atuação dele. E que é muito interessante a gente entender que isso, realmente, ele acaba acontecendo. que depois vem ser muito criticado pela classe social e pelos próprios serviços social que começam a ter uma nova forma de pensar. Podemos perceber que o serviço social, enquanto profissão, está relacionado ao surgimento da questão social, dirigido por condutas assistencialistas e filantrópicas, como a base da doutrina social da Igreja Católica, isto é, originado como resposta ao agravamento das contrariedades capitalistas, em sua fase monopolista, para o controle da classe trabalhadora e para a legislação dos setores dominantes do Estado. Então, o que é que dominava na época as pessoas? A Igreja Católica. O que é que dominava também o Estado? Em alguns momentos, mais o Estado, em alguns momentos, mais a Igreja Católica. Mas, quando começa a surgir essa discussão, esse entendimento da sociedade de exploração, de direitos não sendo acontecidos, somente obrigação, somente deveres, começar a surgir a necessidade de obter atividades paternalistas, filantrópicas, de ajuda a essa sociedade, no sentido de que essas pessoas começassem a perceber que não estavam sozinhas, que a Igreja Católica estava se preocupando com elas, mas, por outro lado, era um efeito apenas paliativo, porque a sua base, o seu funcionamento, ele continuava, ele não tinha como deixar de acontecer. Então, por isso, essas condutas, elas continuavam diante da sociedade. E isso trouxe um agravamento das contrariedades capitalistas, porque havia necessidade de controle dessa classe trabalhadora e da legitimação do Estado. O Estado, ele queria cada vez mais se legitimar, ele queria cada vez mais se manter presente, forte, né, diante daquela situação. Proletariado versus burguesia. Uma pequena quantidade de pessoas concentra considerável número de bens em seu poder. Quais sejam dinheiro, propriedades, mansões e carros. É o que a gente chamava e ainda chamou de a classe burguesia. São eles os detentores da mão jovem, eu lembro que eu já expliquei, são eles que concentram. Então, se a gente parar para pensar, por que isso não é melhor redistribuído? Por que precisa essa concentração estar toda na classe burguesa, onde uma classe ploratariada é que trabalha para ela? Então, a tendência é cada vez mais o ploratariado ser explorado e a burguesia ficar cada vez mais rica. De maneira oposta, grande parte das pessoas possui apenas o mínimo. E, às vezes, menos que isso para sobreviver. Então, por isso que houve necessidade da ação assistencialista, paternalista, porque a economia já não começava a circular e agirar como deveria. E, consequentemente, o que acontece? Isso cai no desenvolvimento e a aquisição de riquezas e de dinheiro para a igreja católica e para o Estado. Diante desse panorama, a classe ploratária, aos poucos, vai se rebelando, dadas as condições de exploração a que estava submetida, ao elevado aumento da jornada de trabalho, associada à queda do pagão de vida dos assalariados. Então, em vez de acontecer algumas benfeitorias, melhorias, que eram de uma forma muito superficial, as pessoas já estavam começando a ter criticidade e um olhar real daquilo que estava acontecendo com elas. Perceber-se ainda que, quanto mais a minoria dominante enriquece, a maioria ploratária afunda na pobreza e miséria. Resumindo, inúmeras foram as denúncias acerca da exploração. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. E isso acontece de uma forma tão clara, tão evidente, que não tem como se esconder uma realidade onde as pessoas, você consegue ver uma classe crescendo, enriquecendo, e outra classe cada vez mais empobrecendo. Então, alguma coisa estava errada diante daquela situação. O surgimento do serviço social na Europa. A classe dominante tomou consciência de que era preciso fazer algo para controlar o teor das manifestações e conter a propagação da pobreza. Dessa maneira, ocorreram as primeiras práticas assistencialistas, as quais viabilizavam a conservação das zonas capitalistas, fazendo com que os proletariados não mais questionassem, mas sim aceitassem as suas condições de vida e de trabalho. Era isso mesmo que aconteceu, gente. No surgimento do serviço social na Europa, que a gente viu, basicamente, a primeira escola em Amsterdã, Holanda, o que a gente percebe? Que o serviço social, ele veio para dizer o seguinte, olha, o capitalismo, ele só consegue se desenvolver, ele só consegue realmente permanecer se as condições forem essas. E se dizia mais, se dizia assim, se vocês não aceitarem, vocês vão trabalhar com o quê? Fazer o quê? Vão voltar para a aérea não industrial, a aérea da fazenda da industrialização, e isso deixavam eles muito temerosos, como poderia acontecer toda essa situação. E fez com que a classe, pelo menos é isso que eles tentavam, o serviço social, a classe pobre da sociedade, elas se propagassem cada vez mais. O projeto ético-político e o serviço social, novos horizontes para a atuação profissional. Ainda bem, que foram surgindo novas ideias, novos pensamentos, os profissionais que pensavam de uma forma diferente nesse serviço social realmente, totalmente fundado no capitalismo, e cabe ao profissional ir além das fronteiras no imediatismo, com o distanciamento necessário das funções pontuais, repetitivas e burocráticas. O assistente social tem formação para trabalhar com os serviços sociais nas mais diversas áreas, órgãos da administração pública e privada, empresas e organizações da sociedade civil, com políticas sociais na área da saúde, habitação, educação, assistência jurídica, entre outras. Então, o assistente social, na verdade, ele tem várias áreas que ele pode atuar. Essa é uma delas. Pode trabalhar na saúde, na educação, na assistência, na parte jurídica, na habitação. Então, é necessário que políticas sociais também fossem criadas para atender essa demanda. E, com isso, o que a gente percebe? O assistente social, ele precisava ter uma formação que se distanciasse dessa forma assistencialista, paternalista e de controle da sociedade. Então, por isso que foi necessário realmente esse novo olhar. Apareceram os primeiros assistentes sociais, os quais executavam práticas referentes à assistência social. E a profissionalização dos mesmos acontecia por meio da prestação de serviços designado como serviço social, denominação essa que foi utilizada pelos Estados Unidos em 1904. Então, no século XX, os Estados Unidos começaram a... já saem dessa esfera europeia e já vêm para a americana com a visão de prestação de serviços. O profissional do serviço social que prestava serviços diante de uma demanda que surgia. Então, foram as primeiras práticas. Muito interessante. o assistente social, ele precisa investir na aplicação de instrumental técnico-operativo de forma a potencializar as ações nos níveis de assessoria, planejamento, negociação, pesquisa e ação direta, condição estimuladora da participação dos sujeitos sociais, nas decisões que eles dizem respeito, na defesa de seus direitos e no acesso aos meios de exerceiros. Isso requer uma atuação profissional embasada na autonomia, com independência teórica-política de atuação, nas conquistas imediatas por direitos sociais, no horizonte da emancipação humana. ou seja, esse slide, ele dá um pulo gigantesco quando ele permite dizer que o assistente social ele tem que ter autonomia, ele tem que se desvincular do Estado, de atender somente a necessidade do Estado, perceba assim, da igreja, ele tem que ter essa liberdade de atuação para poder ele entender como ele vai pensar e agir. Ele tendo essa liberdade, ele consegue defender realmente os direitos que é isso que a categoria tanto pré-determinou durante tanto tempo. Então, o assistente social ele precisa colocar em prática esses instrumentais para que ele possa se potencializar, para que ele possa se fortalecer, para que ele possa realmente exercer o seu verdadeiro papel diante da sociedade. Então, ele mostra claramente que essa autonomia ela só vai ser possível diante dessa independência teórico-política que permeou durante tantos anos o meio. Vamos, então, agora para a unidade 3. Na unidade 3, nós teremos uma sequência, mas, basicamente, nós teremos o entendimento também como foi que o serviço social ele se institucionalizou, como é que ele se firmou, como é que ele ficou, pode-se dizer, no papel, mostrando que precisa realmente da atuação daquele profissional diante daquela demanda. Então, assim, é um momento muito marcante e promissor do serviço social. O top 1, ele vai falar sobre a influência do serviço social de caso, grupo e comunidade, o serviço social de grupo, que faz parte que está dentro do aspecto da influência, o positivismo na profissão, que a gente sabe que ocorreu essa influência também, introdução do funcionamento do serviço social, 4, os fundamentos do processo de institucionalização e desenvolvimento da profissão, trajetória e desafios, questão social. Então, o propósito da unidade 3, ele dará continuidade ao estudo da institucionalização do serviço social. Você irá também perceber a influência do serviço social de caso, grupo e comunidade, conceituando o positivismo e influenciar o funcionalismo na profissão. Vamos lá. O positivismo, antes de tudo, é importante a gente entender que ele pregava, como dito, como acabou de ser dito, a necessidade de as pessoas exercerem os seus papéis que foram demandados. Então, o positivismo, ele tinha muito disso, né? Você tem que exercer o seu papel. Então, para você exercer o seu papel, ele influenciava os profissionais a terem tolerância, se conformarem e aceitarem aquela condição a que foram postos, tá? Um, a influência do serviço social de caso, grupo e comunidade. Em síntese, para garantir a prosperidade, o progresso social, como também preservar o mundo livre de ideologias americanas, não democráticas, foi lançado o desenvolvimento de comunidade como estratégia. Então, gente, assim, a influência do serviço social de comunidade, ela foi muito marcante para a atuação do serviço social. Você trabalhar em comunidade possibilita, pelo menos para aquele momento, é o que se pensava, existe, pode ser, e acredito que exista, esse pensamento também, que dá liberdade de expressão às pessoas, às ideologias que elas pensavam. Então, essa ideologia era uma ideologia americana, mas era um mundo livre de ideologias americanas, mas elas não eram democráticas. Na verdade, se queria estabelecer o pensamento da classe dominante diante daquela comunidade. de ideologia. Então, essa era uma estratégia. Não entendi, professora, infinalmente, qual é a estratégia? É a estratégia de se pensar que a comunidade ela teria direito, ela teria a possibilidade de ascensão, de crescimento, mas que, na verdade, isso não acontecia, porque acabava-se propagando as leis e os aspectos que eles consideravam importantes, a classe dominante, no caso. Positivismo na profissão. Augusto Conte, de 1798 a 1857 e Sight Simon de 1760 a 1825, fundadores do positivismo, concentraram suas reflexões sobre a natureza e as consequências da evolução industrial, propondo racionalizar a nova ordem social e encontrar soluções para os problemas a partir do restabelecimento da ordem da paz. Então, com a revolução industrial, como já dito anteriormente, problemas começaram a surgir. Havia uma ideia de que a ordem tinha que continuar sendo pregada, ela tinha que continuar se sobressaindo e, para isso, essa ordem e essa paz era contida nas reflexões do positivismo. Esses pensadores, o que é que eles defendiam? A tese de que as ciências sociais, para serem consideradas como ciência, deveriam utilizar os mesmos métodos das ciências naturais, tais como a observação, a comparação, a experimentação, identificando suas leis para promover o progresso e o desenvolvimento social. então, eles consideravam que essas formas de se ver o mundo, as pessoas, a sociedade, era a forma correta, né? Você observar, você comparar, você experimentar, você identificar, você promover. Então, são esses caminhos que vão possibilitar o desenvolvimento e o progresso. então, essa visão é positivista da época. Introdução do funcionamento do serviço social. O funcionalismo, no caso, a introdução do funcionalismo, desculpa. O funcionalismo, ele surgiu na metade da década de 1950, século XIX, né? Por meio do positivismo de Conte. e como indica o próprio nome, é uma tendência investigativa, metodológica e teórica que distinguem-se entre causas, funções e estruturas. Durkheim enriquece o pensamento de seus antecessores. Então, Durkheim com pensamento funcionalista, ele é um estilo de pensamento que vem em sequência ao positivismo, né? Então, ele vem da sequência no sentido de que as pessoas, elas devem estar nas suas funções, nas suas estruturas corretamente, certo? Então, o profissional de serviço social, ele deve impulsionar e capacitar pessoas ou grupos a se relacionarem estreitamente com o meio em que se inserem, buscando, através dessas relações, encontrar satisfações e necessidades pessoais e coletivas. Tal afirmação evidencia a prática do subissocial com a teoria funcionalista e, como consequência, olha com atenção o indivíduo a partir do meio em que ele vive e sua relação específica na sociedade. E, no caso, uma desordem da própria sociedade, o subissocial intervém, reintegrando esse indivíduo novamente à sociedade. Então, o funcionalismo nada mais é do que deixar as pessoas exercendo as suas funções, as suas atuações. Quando o serviço social começa a verificar que isso pode fugir o controle, pode se dissociar, ele busca reintegrar aquela pessoa dentro do seu meio, com o objetivo de continuar controlando, com o objetivo de continuar intervindo por essa condição que ele se encontra. Certo? Os fundamentos do processo de institucionalização e desenvolvimento da própria profissão, trajetória e desafios. Esse cenário de vídeo-teuro conservador atinge atinge as formas culturais, a subjetividade, a sociabilidade, as identidades coletivas, erundindo... projetos e utopias e estimula o clima de incertezas e desesperanças. Enfraquecimento das redes de sociabilidade e sua subordinação às leis mercantil, estimula atitudes e condutas centradas no indivíduo isolado em que cada um é livre para assumir os riscos, as opções e responsabilidades por seus atos em uma sociedade de desiguais. Eu gostaria de ter um momento com vocês dando explicações acerca desses aspectos. Se a gente parar para pensar, o serviço social tinha essa proposta de manutenção do controle social, tinha essa proposta de ajustamento, tinha essa proposta de atender a classe dominante, mas, ao mesmo tempo de trabalhar essas relações sociais. E isso, com o tempo, ele foi, claro, sendo revisto pela própria categoria. E foi revisto de uma forma muito positiva, no sentido de que eles começaram, os assistentes sociais, a perceber que não era aquele caminho que era melhor para a sociedade. Ele tinha que controlar essas relações, ele tinha que equilibrar, não controlar. equilibrar essas relações, mas diante de uma política social que precisava ser pregada, ser colocada, porque em cima de uma política é que você vai estar respaldado aquilo que você pode cobrar, aquilo que você pode pedir, aquilo que você pode fazer. Mas, durante esse período, ainda era tudo muito arcaico. O homem não tinha essa liberdade, essa utopia, essa proposta de uma vida onde ele podia fazer o que ele tinha vontade em função de trabalhar, de ter o seu salário, era uma utopia, realmente. essa subjetividade que ele fala, essa sociabilidade, essa identidade coletiva, ela não acontecia. Às vezes, poderia se achar que até ocorria, mas ele não ocorria. então, quando a população, a classe trabalhadora, proletária, começou a ter esse enfraquecimento, eles começaram a ficar mais isolados, eles começaram a perceber que não adiantava a rebeldia, que não adiantava porque se eles não tinham apoio de uma formação que poderia dar, como é que eles iam conseguir como é que eles poderiam conseguir avançar com mais direitos, com melhores ganhos, com melhores condições de trabalho. Então, se isso não estava acontecendo, esse apoio, nem por eles, nem externamente estavam vindo, dificultou e proporcionou uma sociedade maior desigualdade. E esses riscos, eles começaram a correr porque se viram diante de uma situação que era realmente já permeada, que já era, como se diz, é assim, se quiser, dessa forma. E isso gerou muito descontentamento, claro, diante da sociedade. questão social e serviço social. A produção social é cada vez mais social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. Concluindo, constata-se hoje uma renovação da velha questão social, inscrita na própria natureza das relações sociais capitalistas, sob outras roupagens e novas condições sócio-históticas na sociedade, contemporânea, aprofundando suas contradições. E, nesse cenário, a velha questão social metamorfoseia-se, assumindo novas roupagens à sociedade. é o que foi dito. Nesse momento de rebeldia da sociedade, de desigualdade latente, de alienação ao mesmo tempo, começa a surgir também a sociedade começa a se, de certa forma, ainda estar inquieta diante daquela situação. eles não conseguem compreender que aquela política que foi pregada no início, ela não estava ocorrendo. Uma política de melhor distribuição, de melhores condições. Então, a questão social é o que? É exatamente uma tentativa do serviço social de buscar trabalhar essas relações, trabalhar esses conflitos, mas no sentido de manter a roupagem, de manter aquilo que estava acontecendo, de certa forma. É aquela velha história, eu vou intermediar aqui esse conflito, mas no fundo, no fundo, eu vou estar do lado desse aqui, desse lado aqui, dessas relações sociais capitalistas. Então, foi isso que a questão social, a princípio, aconteceu. bem, eu agradeço a participação, nós encerramos os comentários, as falas por aqui, eventuais perguntas, é importante que vocês venham a fazer na plataforma, principalmente, agradeço o tempo que vocês se dedicaram para escutar esse vídeo, assistir essa aula, espero que tenha sido bem proveitoso, os conhecimentos repassados, porque a gente sempre busca sinalizar, orientar, distribuir o nosso conhecimento de uma forma importante para que as informações e a ciência em si, ela seja melhor compreendida e disseminada, ok? Então, é isso, fico por aqui, até a próxima e até mais.